Bom, pessoal, uma pergunta importante, né? Quais são as expectativas que temos em relação ao 13º concurso? E eu elenquei em três grupos de expectativas. Primeiro, em relação a datas, né? A expectativa, realmente, é que tenhamos um concurso um pouco mais rápido do que foi o 12º, que foi o primeiro pós-pandêmico, então, realmente, tem justificativa plausível. Agora, o 13º, realmente, nós temos, né, uma expectativa de que o edital seja publicado com muita celeridade e que depois as fases também ocorram com uma certa assertividade, principalmente entre a primeira e a segunda, uma certa celeridade, né? As demais, talvez, tenham um certo espaçamento. Então, essa é a primeira expectativa. Datação, celeridade do concurso. A segunda expectativa, nós temos as serventias, né? As serventias são maravilhosas, né? Então, nós temos as serventias criadas, que não estão instaladas, que são muito boas, várias delas. Temos registro de imóveis na capital, tabelionatos na capital, ou seja, em grandes cidades. A expectativa das serventias, da nova lista, realmente, ela é, assim, fantástica. E a terceira, em relação às notas, né? Provas e notas. Em relação à questão das provas, se imagina provas muito equilibradas, com temas atuais mesclados com temas históricos, tradicionais. Isso nas três fases. Notas de corte, realmente, expectativas de que sejam elevadas pela grande, pela boa qualidade dos acadêmicos. Então, a gente tem essa expectativa que as notas de corte sempre ficam em torno dos 80 pontos na primeira fase. As notas, realmente, para a segunda e terceira fase não são as notas mais elevadas. Por isso, os décimos são muito importantes. E com a mudança de sistemática, é mais importante ir muito bem na segunda fase, até no oral, do que ter titulação. Assim, uma pontuação muito alta em títulos, na medida em que não multiplica mais por dois, agora só multiplica por um. Então, nós imaginamos, realmente, que as expectativas, para quem realmente estudar, estiver conosco na VFK, vão continuar a ser a alta performance, vão continuar a estar nas primeiras colocações, como felizmente ter acontecido em todos os concursos, sem exceção, da VFK aprovar, realmente, assim, isso é uma coisa que fica estampada, com uma qualidade, assim, imensa, Brasil afora e também no concurso de São Paulo. Por isso que nós estamos aqui, a toda, dando tudo o que a gente pode, para que você encontre esse caminho e atinja o seu objetivo.